A décima sexta rodada da LNF começa nesta sexta-feira com quatro jogaços para você. O Tubarão pega o Taubaté às 19h. Às 20h em São José dos Campos, o time da casa enfrenta o Joaçada. Enquanto o Blumenau recebe o Moarama. Na Casa TV, também às 20h, você acompanha Corinthians e Santo André. Todas as partidas têm transmissão ao vivo, com imagens e de graça no YouTube da LNF. LNF, o melhor futsal do mundo. LNF, o melhor futsal do mundo.